E você que está à procura de uma vaga na área da construção civil, o mercado está contratando encarregados para assentar pisos e cerâmicas. Aquele profissional mais conhecido como azulejista. O salário pode chegar até 3 mil reais e quem conta um pouco mais é a Patrícia Piaça. O trabalho requer atenção. Cada piso é cuidadosamente assentado. Tudo tem que ficar alinhado em perfeita harmonia. Elson é azulejista há 5 anos. Antes de entrar na área, decidiu se profissionalizar. Fez cursos e hoje sustenta a família trabalhando na construção civil. O salário médio de um azulejista é de cerca de 3 mil reais. Gostei da área e aí eu falei vou atrás, corri e estou até hoje. Eu gosto mesmo de trabalhar nessa área aqui. Conheço várias pessoas profissionais dessa área aqui. Ganho muito bem. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a geração de empregos na área da construção civil, está em ascensão em Goiás, ao contrário do restante do país. Entre janeiro e julho, o setor registrou o saldo positivo de mais de 4.800 vagas formais no estado, o que representa um crescimento de quase 7,5%. No mesmo período de 2017, foram registradas 3.358 vagas, ou seja, este ano são 1.500 vagas a mais. E para quem se interessou, quem entra nessa área, o Senai da Vila Canaã está com inscrições abertas para oito cursos no setor da construção civil, né Cleiton? Quais são esses cursos? Quem pode participar? Então, nós temos cursos hoje abertos para o aplicador de revestimento cerâmico, para o mestre de obras, para o técnico em edificações, para o eletricista instalador residencial e também para o instalador hidráulico. Para o aplicador de revestimento, o que precisa para ser um bom profissional nessa área? Tem duas possibilidades, né? Se ele já for um pedreiro, que já tem noções técnicas aí da construção civil, ele pode fazer o aperfeiçoamento direto para virar um aplicador. Agora, se ele não sabe de nada, nós temos uma oferta de 160 horas que vai conduzi-lo a essas competências para que ele se torne também este profissional. E Cleiton fala da importância de se profissionalizar. Toda essa forma técnica do assentamento, para poder chegar no ponto que o cliente quer, ele vem de orientações que já são preconizadas em meios técnicos. Então, é uma soma de normas técnicas e requisitos que juntos vão formar esse profissional para trazer a satisfação para o mercado. Quanto mais conhecimento, menores são as chances de ouvir reclamações dos clientes e maiores são os elogios. A gente deixa isso aí, eu acho, praticamente para redar a vida, né? E ver as pessoas elogiando e eu acho muito bom.